O que é o trabalho? O time está ganhando o corpo, está com uma postura tática boa dentro de campo, vai ser difícil a gente dar show pelo estilo de jogo que a gente está planejando, mas o importante é ser competitivo, acho que não adianta a gente jogar como a gente vinha jogando, bem, criando várias oportunidades e perdendo a partida.